Vamos falar aqui agora, mais uma vez, dessa empresa JD Informática. Olha, você que está procurando o teclado, mousepad, mouse, fones, câmeras ou qualquer outro acessório para o seu computador, venha para a JD Informática, porque tudo que você está precisando em acessórios para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular, você encontra lá na JD. E tem novidade, você encontra instrumentos musicais, inclusive acessórios, cordas para violões, cordas para guitarras, baquetas para bateristas. Não basta você ter só um bom computador, tem que cuidar bem dele, viu? Significa limpeza periódica, uso de programas originais, como antivírus, é importante, capa de proteção para você fazer o transporte e ótima, a ótima notícia é que você tem na JD Informática serviços, tá gente? E a melhor diferença técnica para deixar o seu computador funcionando em perfeito estado de conservação. Então venha conferir, JD Informática, 3222 9790, WhatsApp é 991336337, tá bom? O JD Informática, grande parceiro aqui do programa Os Anos da Bola.